Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão vendo este vídeo. Meus queridos e minhas queridas, nós criamos agora um canal. Este canal é Dando Que Se Recebe. A intenção deste canal é ajudar a quem verdadeiramente necessita, né? Para que eu possa usar a minha equipe e ajudar quem precisa, eu vou pessoalmente na casa da pessoa, ver se realmente ele está precisando, se é uma urgência, se precisa fazer um exame, pagar uma conta de água e luz, ou fazer uma outra coisa, mas que ninguém venha se aproveitar da gente, né gente? Tenham consciência, nós temos uma equipe boa para ajudar, pessoas que tenham o coração voltado para fazer o bem, mas eu não vou sair oferecendo ajuda para qualquer um, não. Eu vou pessoalmente na casa da pessoa e vou fazer uma pesquisa, saber se ele está realmente necessitado, se é uma urgência, né? E essa é a intenção do nosso canal. Então eu vou pedir a vocês que se inscrevam, por gentileza, deixem o seu like, compartilhem, nos ajudem, para que possamos montar uma equipe para ajudar a quem necessita de uma cesta básica, para quem necessita fazer um exame que não está com condições. E a gente vai vendo, né? E como eu disse, às vezes nem adianta vir me pedir, eu tenho que sentir de Deus, e tenho que ir lhe visitar e ver se é realmente uma urgência. Porque a gente chega de ajudar quem não necessita, né? A quem se passa por pobrezinho, para se aproveitar da nossa equipe. Então, espero que você seja ajudado, mas uma coisa que realmente você necessite. se inscreva no nosso canal, dê aquele like, porque quando nós começarmos a ganhar dinheiro do YouTube, aí nós temos condições de ajudar mais ainda, né? Eu conto com a sua ajuda, gente boa. Oi! Um abraço a todos! Tchau, Tchau, Tchau! Vamos lá.